Vim trazer a flor Que eu prometi ser a mais branca E é manjar, eu vi o sol a esperar E é manjar os vinte dias de promessas feitos pra você Ah, me traz o amor que muito branca há de ser A eterna flor que eu levarei bem junto ao mar E voltarei pra lhe contar a linda história Que irá por sua causa e manjar Por sua causa eu já vejo o mar inteiro Iluminado a refletir o quanto é belo A esperança de quem traz Na flor o canto que houver E no amor o canto há de ser Lindo iremos já Lindo iremos já Lindo iremos já Lindo iremos já E é banja Lindo iremos já Lindo iremos já Lindo iremos já Tu não te lembras Da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tinha um coqueiro do lado Que coitado de saudade Já morreu Tinha um coqueiro do lado Que coitado de saudade Já morreu Que coitado de saudade Uribe Você se lembra Da cacazinha Pequeno e linda Onde o nosso A terra é Você se lembra Da cacazinha Pequeno e linda O nosso A terra é Você se lembra Você se lembra E você se lembra Da cacazinha E você se lembra E você se lembra Casinha pequenina Casinha pequenina E você se lembra E você se lembra E você se lembra E você se lembra Cavalo castanho Bonito e bacheiro Calope ligeiro Calope ligeiro Macio e faceiro Até na Corrida é sempre O primeiro Até na Corrida é sempre O primeiro É sempre Carvalo castanho Bonito e bacheiro Calope ligeiro Macio e macio Macio e faceiro Até na Corrida é sempre O primeiro Até na Corrida é sempre O primeiro Até na O primeiro Vamos galopar Vamos galopar Tocando galope Até chegar lá Vamos galopar Vamos galopar Tocando galope Até chegar lá Vamos galopar Vamos galopar Tocando galope Até chegar lá Vamos galopar Vamos galopar Tocando galope Até chegar lá Vamos galopar Vamos galopar Tocando galope Até chegar lá Vamos galopar Vamos galopar Tocando galope Até chegar lá Vamos galopar Tocando galope Até chegar lá Música 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 Você É um passarinho Um corrupião Um corrupião Música Você É uma matraca de feira Uma cachaça maneira Que embala e faz na cabeça O meu coração bate fundo como um sonho E quando o meu peito encosta no teu Não é preciso dizer nada Aconteceu Você É um passarinho Um corrupião 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 Música Jurema Música 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 Café com pão bolacha Café com pão bolacha Ei, 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 eu vim de lá Eu vim de lá Ei, 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 eu vim de lá Eu vim de lá Eu trouxe o amanhecer O canto do mar pra você Os cabelos da uma flor E da terra um cheiro de amor Ei, 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 ei Me esperando no meio do mar Que é o lugar Ei, Ceará! Ei, Ceará! Ei, Ceará! Amém! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vim de lá Eu vim de lá Ei, Ei, Eu vim de lá Eu vim de lá Eu trouxe o amanhecer Eu canto do mar pra você Os cabelos tragam a flor E dá até um cheiro de amor Ei, Ceará! Ei, Ceará! Ei, Ceará! Ei, Ceará! Nesse ar Nesse ar Nesse ar Nesse ar Nesse ar Toda pessoa Que mente Não olha Direito na gente Desconfia De todos Fingindo Estar contente E quando encontra Alguém De quem Fez fofoca também Muda De assunto Na hora Nem Nem jeito De andar Não tem Inventa Sempre uma história Que não convence Ninguém Ninguém Inventa sempre Uma história Que não Convence Ninguém Tem E um dia Cai Do cavalo Porque Não vale um vintém E um dia cai Do cavalo Porque Não Não vale um vintém A mentira É passageira E a verdade é de quem tem Oh, 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 oh Fica nesse vai e vem Oh, 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 oh A verdade é de quem tem Oh, 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 oh Fica nesse vai e vem Oh, 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 oh Que coisa é de quem tem Você se meter numa bacharia dessa? É coisa horrorosa Não tem mais o que fazer, né? Você não sabe mais o que fazer Você se mete a vida dos outros Tá vendo? Eu te falei Por quê? Pra você Pra você Que amanheceu Na minha Régio Régio Que Sá Senhor A Minha Sede Do Meu mundo Verde Encantado Um beijo Um beijo longo E molhado E tudo Que eu venha ser Pra você Que Que veio Pelo Caminho A Procura Do Meu ninho E Feito Um Passarinho Cantou Pra Me Adormecer Você E Eu Sonhando Te Procurei Na Rede Branca Acordei Pra Você Pra Você Você Te Que Temo T Temo Quil Te 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 Amém. 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 Amém.